Vamos lá, vamos acompanhar ao show da Gal Costa, aqui ao vivo, no palco aqui do Teatro Castro Alves, da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, um bom show pra vocês. As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de prato Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus brasões Nas pressões mais comovidas das mais ardentes canções Também na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na Guaralá do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio-tupilhão Entre selvas de bojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Não curta Canta Brasil E aí